Por isso não tá muito agitado, mano, só morrendo para tudo, porque é barato E da rua, viu, pede, é de ver o mano, eu tô achando, ó, ó, é de chão Não, por isso, mano, olha pra frente, mas não desci, é da hora que despreze Por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Então, por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Então, por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Então, por isso eu canto rap, não quero o Otavio, só quero o Otavio, só quero o Otavio, deixa do Brasil Obrigado.